Daqui a três dias tem um dinheiro muito bom que vai chegar na tua mão e você vai conseguir resolver pendências, até mesmo do mês anterior que ficaram sem conseguir concluir por conta da falta. Mas hoje Deus te parou aqui para te dizer, daqui a três dias tem dinheiro chegando na tua mão, é isso mesmo. Deus mandou eu abrir minha boca e profetizar a bênção. Se você pega para você, escreva a palavra eu tomo posse e pegue esse vídeo e exalte ao nome do Senhor postando ele nos seus status, nas suas redes sociais porque o inimigo fica furioso quando você faz isso. Me diga uma coisa, você tem coragem de irritar o inimigo compartilhando esse vídeo? Faça isso, porque o que é teu já está a caminho e o diabo não vai atrapalhar de forma alguma. Faz a tua parte, receba e se quiser deixa o nome aqui para a oração.